Olá! Tá ao vivo já? Sim ou não, Renato Máximo? Boa noite, meninos e meninos! O Renato falou que nós estamos ao vivo! Agora são... Tá, tá ao vivo. São 8 horas e 3 minutos. Hoje é sexta-feira. Ai, meu Deus do céu. Não, como passa rápido. Ainda bem. Hoje é sexta-feira, dia 26 do 4. Mais uma live. Vamos terminar a nossa bonequinha que a gente começou ontem. Ontem a gente fez os filhinhos e hoje nós vamos fazer a mamãe. Certo? Vai dar boa noite, não? Boa noite, meninas! Uma ótima sexta-feira pra todas vocês. Um ótimo começo de fim de semana de descanso. Bem, quando a gente era solteira, essas horas eu tava preparando pra sair, né, Bem? Ah, faz tempo, né, Bem? Faz tempo, hein? Pelo amor de Deus. Faz muito tempo. Nem lembro mais. A Valéria tá aqui, a Cláudia Ferrão. Quem mais tá aí? Tá começando a abrir meus comentários. A Paloma, a Teteca, ganhou ontem, né? Ah, sortuda. Hoje tem publicação de sorteio também. Ganhou 20 óculos. Vai dar pra fazer... Abrir uma ótica de boneca. Quem mais? A Maria Goretti, a Michele, a Mônica, a Fátima. A Fátima, onde fez aniversário de casamento? Ganhou um anel maravilhoso. Viu, Renato Máximo? Tá escutando, Renato? Hã? Não faz essa cara, Renato. Gente, ele é... O marido dela tem emprego bom, eu acho. Ah, é? Você tá querendo dizer que eu não sou uma boa patroa? É isso? Você não tem um emprego bom, Renato? Hã? Olha aí, gente. Ao vivo ele tá me colocando aí com a péssima patrôa. Não tem problema não, Renato. Distribui currículo. Ah, Renato Máximo. Gente, Renato, acho que vai pedir a conta. É assim, né, Ben? Tudo bem. Na nossa situação, o pedir a conta... Não tem mais separação nenhuma. O pedir a conta é outra coisa. Ai, credo. É isso aí, gente. Cada um tem um marido que merece, né? Eu não posso reclamar. Ele não é de tudo ruim. Passa um pano no banheiro, gente. Passa um cloro no banheiro. Estende roupa, recolhe roupa, lava a louça, passa pano no chão. O que mais você faz? É. Trabalha o ateliê. Enche boneca. É, dá pra salvar. Gente, boa noite. Vixe, Renato. Tá todo mundo. Vixe, Renato. Vixe, Renato. Ferveu pro Renato. Meninas, hoje nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a bonequinha Fátima. Também é bem fácil de fazer. Bem rápida de fazer. Tenho certeza que vocês vão gostar. Cacá tá aí. Todo mundo chegando. Vai, Renatinho. Leia os comentários, filhinho. Ana Angelina. Ana Paula Mantovani. Elisiane. Eu mandei ela embora. Viviana. Adriana. Márcia. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Quem não segue o Ateliê Mônica Costa lá no Facebook, começa a seguir. Vai lá, curte. Acabou? Acabou. Acabou, gente. Ainda tá rolando o frete grátis lá até amanhã, meia-noite, hein? Então, quem não comprou ainda, aproveita. Tem promoçãozinha de tecido Microsoft. Tá show de bola. Baratíssimo. Quase preço de custo. Então, aproveitem. Olha, gente, ele tá aprendendo até a ensaiar as falas dele agora. Isso não é ensaiado não, meu bem. Eu sei. Vamos lá, gente. Ele tá bravinho. Ficou bravinho. Não. Bravo por quê? Imagina. Você não fica bravo, né, bem? Não, eu não. É um santo, gente. Só tem hora. Não fica bravo não, gente. Ele é bem bonzinho. Vou mostrar a boneca que o povo já tá indo embora já. Mostra. Apesar que o povo gosta também, né? Gosta. Ó, gente, aquela ali, filma lá, bem. É aquela ali que a gente vai fazer. Já saiu, Elisiane. Já deve estar chegando aí. O meu parou os comentários aqui. Ontem nós fizemos o casalzinho. Eles estão ainda dentro da caixinha ali, Renato. Depois se você puder pegar. Quem? Os filhinhos. Eu deixei dentro da caixinha, tá? O amor eu deixei bem dentro da caixinha. Então a gente vai fazer ela. Vocês vão ver, gente, o quanto é simples de fazer essa peça aí. Certo? Uma caixinha amarrada com fita azul, velho. A roupa dela, gente, pensa numa roupa fácil de fazer. Vou pegar ela lá. Tá muito longe, né? Vou pegar ela aqui. Opa! Dona Alícia Maria, Dona Glória, McClane, Maria das Graças, Luiz Helena. Sejam bem-vindas. Eliana Cruz. Olha, a perninha dela é molinha mesmo. Eu fiz bem molinha pra gente. Linda, né? Olha que bonitinha. Eu fiz bem molinha que é pra gente poder sentar ela, né? Como eu coloquei ela no banco, no balanço. Então eu fiz bem molinha mesmo. Ela tá com a perninha bem soltinha. Oi pra todo mundo. Neuza da Paixão. Romina. Eliana. Eliana. Cláudia. Mari. Então, todo mundo chegando aí. Vamos começar porque hoje é sexta-feira e o povo vai sair pro happy hour. Vai sair bater perna. Isso quem já não tá da rua vendo. Então, gente, o molde vocês já viram ontem, mas eu vou mostrar de novo. Ele vem todo explicado assim, ó. Aqui são todas as medidas do vestido. Aqui é todo passo a passo. Mas, mesmo assim, eu ainda coloco um esqueminha de montagem, marcando o tamanho dos tecidos, pra que você não se perca na hora de fazer essa montagem. Pra que você consiga visualizar no papel a montagem. Aí, aqui, ó. Cabelo da mãe, cabelo da filha, cabelo do filho. Aqui, o molde do corpo dela. Aqui, a calçola. Corpo do filho. Aqui, por onde começa. Como que costura cada parte. Tá vendo? Aqui, a roupa que a gente fez ontem dos filhinhos. Tudo bonitinho. Sem estar escrito à mão, porque minha letra é feia mesmo. Nem eu entendo, tem dia. Então, dá pra entender. Então, vamos lá. Vamos juntar as partes aqui. O que que a gente fez? A gente sempre trabalha naquele esquema, né? É... Coloca o pele... Não tem pele. Usa algodão cru, usa tricoline, usa algodão lavado, usa telapop, usa... Tem o que chama testolene, acho. Alguma coisa assim. Então, risca o molde e costura em cima. Sempre no molde vai estar marcando onde é a abertura. Que nem no corpinho, a abertura é aqui. Na perninha, a abertura é em cima. E a gente vai encher, deixando três dedos vazios. Pra gente poder dar movimento nessa perna. Bracinhos, ó. Os bracinhos eu já deixei cheinho, porque eles são bem fininhos. Mas costura em cima do risco e deixa a abertura onde pede o molde. Tá bom? Então, vamos lá. Mônica, esse pescocinho você também estrutura? Gente, eu também estruturo ele. Mônica, como é que você faz essa estruturação aí? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. A gente vai cortar um pedaço de manta. Esse é meu retalho de manta que tá aqui na mesa. Aqui, ó, vamos medir pra não ficar dúvida. Eu tô colocando oito por quinze. Vou deixar a parte da resina aqui, ó, lá pra baixo. E vou dobrar como se fosse um currículo, ó. Uma dobra, duas dobras. Aí a gente faz o quê? Põe alguma coisa pesada aqui na ponta. Minha pinça. E aí a gente vem fazendo o quê? Vem enrolando esse tubinho aqui. Vou deixar ele mais largo. Vem, opa. Enrolando esse tubinho aqui. Enrolando, 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 enrolando. Bem justo, bem justo, bem justo. Mônica, o que você tá fazendo? Eu tô fazendo a parte que vai estruturar o pescocinho da boneca. Venho com uma pinça, venho com um alicate. Travo. Vou ter que abrir aqui embaixo. Gil D'Antona, Dona Flávia, sejam bem-vindas. Cláudia Fauri, tudo bem? Compartilha a live, meninas. Tem sorteio, fala do sorteio. Tem sorteio? Eu não sei o que você contou no sorteio. Coloco aqui por dentro e venho subindo o máximo que eu consigo. Ó, puxando. Vem puxando o tecidinho da pele. Volto a minha pinça, o meu alicate. E aí eu vejo, ó, que ainda tá frouxo aqui. Então, o que que eu faço? Coloco isso aqui lá no meio dele. E, ó, vou puxar o tecido pra baixo. Ó, puxa. Puxa o tecido pra baixo. Não precisa ter medo, gente. Pode puxar. Aí, ó, fica durinho, igual que a gente faz na boneca grande. Bem, eu não peguei plumante. E aí, depois que a gente deixa o pescocinho durinho, a gente vem enchendo ele. Então, vem pegando plumante sempre aos pouquinhos e colocando aqui por baixo. Cassinha, pegou gripe? Não peguei. Eu joguei ela pra fora. Ele não pegou, gente, porque o Renato, ele é assim. Ele começa a tomar o remédio antes mesmo do sintoma. Lógico. Eu peguei, eu fiquei gripada. Ele trouxe cartela de remédio pra mim e cartela de remédio pra ele. Aí ele fica tomando remédio sem estar gripado. Ele é precavido. Ué? E eu peguei gripe? Não pegou. Não peguei. Eu comecei a dar o remédio pra ela e já tomei. Por quê? Casado com ela. Durmo com ela. Beijo ela. Estou sempre grudadinho nela. O que é que eu vou acontecer? Pegar a gripe. Então, já tomei antes. Não peguei. Foi cada conversa, gente. É fato, né? Ó, vamos aqui enchendo. Se o pescocinho vai entortando, a gente vem sempre girando ele e colocando ele bem no meio do corpo. Não deixa nem ele pra lá, nem pra cá. Sempre no meio do corpo, tá? Aí, dona Elvira! Muito obrigado, viu? E vamos enchendo. Eu gosto muito de encher minhas peças assim, que cabem o dedo, gente. Eu encho tudo na mão. Eu acho que eu sinto melhor a peça, sabe? Renata é esperta, a galera falou. Lógico. Ó, cola já tá ligada. Então, corpinho cheio, vou reservar. Vamos encher uma perninha junto? Então, ó, quando a gente desvira, a gente pega a pinça, pega o cabo do pincel e vem, gente, ó, abrindo a costurinha, que ele fica mais arredondado, fica mais bonito. Ó, tem uma costurinha, uma voltinha que traz na batata da perna, a gente vem abrindo. E aí a gente pega e vem, ó, colocando um pouco do plumante e descendo até lá embaixo. Claudio Pintacilgo, Magali Borges, Nancy Chelequim, Jamile, Maria Goretti Cacheta, Ana Rosineia, Edeli. Ó, e aí vem descendo, tá vendo? Vem colocando e descendo. E sempre naquele esquema, gente, você aperta, faz o bololozinho a hora que você começa a colocar. Nunca faz, ó, isso aqui e coloca. Se você fizer isso, começa a empelotar tudo lá dentro. O plumante tem que entrar dentro da boneca o mais fofinho possível. Pode sim, Elisabeth. Manuela Pedro, lá de Portugal, sejam bem-vindas as meninas de lá. Manuela, nome da minha filha. Rita de Cássia, Maria Silva, Márcia. Vai colocando e já vem fazendo a drenagem linfática. Manuela, compartilha com as suas amigas aí em Portugal. Lembrando que a gente manda material pra Portugal, manda projeto pra Portugal, manda pro Brasil, pra Portugal, pra Espanha. Material também. Material também. Espanha. Noruega. Noruega. Japão. Alemanha. Mundo e quase inteiro, meninas. Mônica Mamoto, Fabi-Vabi, Tatá. Aqui, ó. Perninha cheia. Três dedinhos vazios. Pra ela ficar bem sentadinha, tá bom? Põe o plumante bem lá dentro. Aí, aqui, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode até passar uma costurinha ou dar uns pontinhos, gente, pra segurar esse plumante e não deixar ele ficar voltando. Então, quem quiser, dá pontinho à mão. Quem quiser, pode ir lá na máquina e passar. Vou passar a minha na máquina, que é mais rapidinho, tá, gente? Agradecer a todas as meninas do Brasilzão. O Nordeste tá em peso aqui. Muito obrigado. Gente, tem link de sorteio lá. Antônia Gerber. Antônia Gerber é a ganhadora daquela máquina que a gente sorteou. E vem surpresa pra vocês aí, hein? Aqui. Opa. Estamos com as perninhas costuradas. Não vai deixar o plumante ficar subindo. Certo, meninas? A Sueli. Patrícia Barbosa. Aí, a gente vem e faz o quê? Apara as linhas. Desemenda uma da outra. Que ela é da Alessandro. O corpinho, gente, como ele tá com bastante plumante, eu vou fechar só com os pontinhos. Bem, eu não peguei no alfineteiro. Ah, ele tá ali, ó. Por favor. Mas, quem quiser fechar com cola, pode fechar, gente. Aqui, assim, ó. A dica é a seguinte. Posso usar cola? Pode. Em quase tudo. Você só não usa cola onde tá muito cheio. E aí, pra fechar, você precisa ficar fazendo muita força. Tá? Então, aqui, ó. Só venho com os pontão pra fechar. Tá? Mas, quem quiser fazer ponto invisível, eu acho maravilhoso. Eu acho lindo. Mas, eu acho que tem um pouquinho de problema com ponto invisível. Eu faço, mas... Dá um trabalho, né, gente? O tal do ponto invisível é complicado. Ó, aqui. Nozinho. Fechamos. Cortou. Antes de colocar a perninha, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a cabeça, tá? Então, deixa eu escolher outra agulha, que essa tá muito grossa. Essa tá igual. Essa não. Essa acho que tá melhor. Linha. Dá nozinho. E agora, vamos pregar a cabeça? Vamos lá? Olha aqui, escolho o lado que eu quero. Cabecinha, gente. Eu risquei o molde. E que nem eu já falei pra vocês. A cabecinha tem que ficar sempre... Eu encho ela por trás, ó. Eu abro aqui um buraquinho. Por que que eu encho por aqui? Pra que não fique disforme. Porque se eu fizer uma abertura aqui, essa cabeça vai ficar ou mais alta ou mais baixa que esse outro lado. E a gente não quer isso. A gente quer a cabeça bem feitinha. Então, a gente faz a abertura aqui. E sempre enche muito bem, ó. É uma das partes que ficam mais firmes, porque a gente não quer que a bonequinha tenha ruga depois, né, gente? Elizabeth, se você quer entrar na promoção do frete grátis, você pode comprar apostila, material, o que você quiser comprar. Deu R$199, o frete é grátis, tá bom? Ó. Então, o que que eu faço? Pega bem. O que que eu faço? Eu coloco a cabeça... Na altura que eu mais gosto. Então, se eu gosto do pescoço mais alto, pescoço mais baixo, meio termo. E aí, o que que eu faço? Com os meus quatro dedos, eu abraço a cabeça e o dedão vai segurar o pescoço. Deixa eu contar uma coisa que... Bom, algumas mensagens que eu recebi, entre ontem e hoje, anteontem, que teve várias pessoas que falaram, Mônica, eu vi uma pessoa fazendo igualzinho você. Gente, a gente, quando a gente dá live e a gente vê alguém falando a maneira que é pra ser feita, a gente tem que ficar feliz, porque é porque alguém se inspirou e fez e deu certo. Então, quantas meninas aí já não estão, às vezes, vem fazer orc ou eu vou fazer orc e eu vejo elas segurando assim, então eu falo, ó, deu certo, elas testaram e deu certo. Então, pra gente é sempre muito legal quando a gente vê alguém fazendo igual ou usando a mesma técnica, porque a gente fala, é, se eu fiz e deu certo, uma fez, duas, seis, três, fez, quatro, fez, tá dando certo? Ufa, tô conseguindo. Então, eu fico muito feliz, gente, quando vocês me mandam essas mensagens, ó. Onde que eu começo a pregar a cabeça? Começo a pregar aqui, começo a pregar aqui, começo a pregar aqui. Pra que a cabeça não fique erguendo, como se a boneca estivesse olhando pra cima, a gente vem naquele esqueminha, ó. Descendo a agulha na lateral da cabeça, opa, bateu no pescoço. É exatamente aqui que eu vou começar a pregar. É o ponto de encontro entre a cabeça e o pescoço. Então, prego aqui, venho aqui e dou pontinho na cabeça. Pontinho no pescoço, pontinho na cabeça. Pontinho no pescoço, pontinho na cabeça. Pescoço, cheguei na curvinha do pescoço, ele vem seguindo reto e vai virar pra lá. Enrolo a linha no dedo, ó, a linha tá toda ali. E puxo. Puxo, puxo, puxo até minha linha entrar na cabecinha. E o que que eu faço? Venho aqui, ó, e dou um ponto de arremate. Solte, pra quê? Pra que não solte. Pra que eu não tenha que ficar puxando e pra que essa minha linha estourar aqui, eu não tenha que refazer todo esse trabalho. Então, vou continuar. Ponto na cabeça, ponto no pescoço. Cabeça, pescoço. Chego aqui na curvinha, puxo a linha, ó. E dou. Um nozinho. Vou virar aqui. Pescoço. Cabeça. Pescoço. Cabeça. Você tá lendo, Renata? Você tá quietinho? Tô lendo aqui, tô. Pescoço. Cabeça. Ah, dormiu bem? Dormiu. Ó, olha aqui a linha, ó. Quando eu enrolo aqui na mão e eu começo a puxar, ó. Ó, ó. O pescoço vai encontrando a cabeça e os pontões vão sumindo. Aí eu venho aqui, ó, e faço meu arrematezinho aqui. Eu gosto de fazer aqui, quem quiser fazer no cantinho, pode fazer. É que eu machuco muito minha mão fazendo no cantinho. Cortei. E ó, tchurururum, tchurururum, tchurururum. Não tem pescoço de galinha quebrado. Bem firme. Pescoço de galinha quebrado é quando a boneca fica olhando lá pra baixo, lá. Parece que ela foi degolada, ó. Bem firmezinho. É muito importante, gente. Pode parecer bobeira. Pode ser repetitivo. Mas é uma coisa que eu sempre falo. Por quê? Assim que a sua cliente pegar a sua boneca na mão, ela vai sentir firmeza. Ó. Duas perninhas. O que eu vou fazer? Venho aqui. Passo cola quente só de um lado. Do tecidinho e... Aperto. Mônica, mas você nem dobrou. Eu vou selar. Ó. Aperto. Venho aqui e corto. Pessoal, frete grátis Brasil inteiro, tá bom? Só Brasil, gente. Só Brasil. Venho aqui, ó. Dou um pinguinho de cola na beirinha da perna e coloco a outra beirinha. Mônica, por que você faz isso? Porque muitas vezes a gente vai colocar a perna e a gente coloca colando ou pregando uma depois a outra. Aí fica assim, ó. Uma perna mais alta que a outra. Então, eu gosto do quê? De selar as duas e juntar as duas aqui. Porque, ó. Elas ficam retinhas. Não fica torto, ó. Elas ficam no mesmo comprimento. E é uma coisa que parece que não, mas que faz diferença na boneca. Aí, venho aqui, ó. Passo dois fios de cola generoso, tá, gente? Não é merrequinha, não. E vou fazer o quê? Vou sentar a minha bonequinha em cima da cola. Mônica, posso pregar? Claro que pode, gente. Claro que pode. Aqui a gente dá uma base. E depois vocês fazem da maneira que mais gostam. Elaine, adorei minha tesoura dourada. Ele é linda, né, gente? Eu tô com uma guardada lá no quarto. Ah, mentiroso. Mas eu vou guardar uma. Achei ela bonita também, gente. Ó, prontinho. Bracinho nós vamos pôr já? Não, gente, ó. O bracinho dela é colocado por cima do vestido, tá bom? Então, nós vamos montar o vestidinho agora. Como é que a gente monta o vestidinho? Gente, são faixas. São faixas de tecido. Eu gosto de trabalhar assim. Eu acho fácil trabalhar assim. É muito prático trabalhar assim. Então, a faixa de baixo do vestido. Tem a medida no molde. Eu acho que é 90 por 20, 90 por 15. Fala, Kleber. E aí, eu quis colocar um acabamento aqui na barrinha. Igual o da filhinha. Então, eu fiz o quê? Cortei uma faixa do tecido cordeirosa. Já fiz barrinha. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou emendar os dois. Como? Eu vou fazer assim e pregar? Não. Eu gosto de fazer assim, ó. Direito com direito e passo uma costurinha. Quando a gente desvira, ó, fica bem bonitinho. Tá bom? Então, vou unir as duas faixas agora. Tátia Ferrão, Elaine, Sueli, Benedita, Letícia, Gisele. Sejam bem-vindas, meninas. A gente agradece demais a presença de cada uma de vocês, meninas. Vamos lá pra máquina. Venha, esse vestidinho está fantástico. Ele ficou muito fofo, né, gente? E simples. Simples de fazer. Muito bonito. O dia que eu montei essa boneca, Renata, ficou um tempão. Nossa, mas esse vestido ficou bonito, né? Lembra, Ben? Lógico, porque puxou no saco dela. Sentou no banquinho ali e ficou um tempão. Mas ficou bonito esse vestido, né? Ficou diferente, né? Ai, deixa eu tirar essa linha aqui, que ficou mudando. Giovanda, Fernanda Souza, Cláudia Ferrão, Gisele. Tânia. Tirou. Aí, ó, a gente vem fazendo o quê? Vem deitando essa costurinha, ó. Abrindo ela e já vincando. Aí vão fazer o quê? Vamos pegar e colocar uma rendinha. Que a gente gosta de uma renda, ó. É uma rendinha de um centímetro. Tem rosa, tem verde, tem azul, tem branca. Ela é bem bonitinha, gente. O que a gente faz? Vai colocar ela aqui em cima da emendazinha aqui. Mônica, eu não quero pôr a renda, porque a emenda fica tão bem acabadinha. Posso deixar sem? Pode. Mônica, eu não tenho a renda. Coloca o que tem. Não tem? Não coloca. Mas sempre tem um pedacinho de renda, sempre tem uma cianinha, um pompomzinho. Às vezes alguma coisa que ficou até de outro trabalho aí, você pode colocar. Pode fazer um bordado, né? Gente, essa live fica salva depois, né? Você pode estar entrando no Facebook e estar acompanhando essa live desde o comecinho. Quem chegou a atrasar. Já já eu mostro a pecinha pronta pra vocês. Quer mostrar ali enquanto eu costuro? Porque eu só costuro reto. Bem, põe ela sentada. Então, bem, mas eu vou pôr sentada. Renato, Renato, quem te conhece de conta? Não dá pra pôr direito aqui. Aqui, ó. Pronto, assim tá bom? Você é bem? Tá bom assim. Se não é, se não é você tocar nas coisas, não acontece. Você lembra quando a gente escutou a pessoa falando não de mim, de outra pessoa? A gente entendeu que eu me lembro. Ó, tá aqui, tá feito. O que que eu vou fazer agora? Então, essa aqui, gente, é a saia do vestido. Que é essa de verdinho que tá na boneca. O peito do vestido, ele é uma faixa, tem medida lá também, só que ela é bem menor. Aqui, ó, ela tem 20 centímetros. O que que a gente vai fazer? A gente precisa pregar a saia do peito. Cabe aqui? Não cabe, então a gente tem que franzir. Como é que a gente franzir? A gente pode alinhavar a mão, ou então a gente vai lá na máquina e faz o quê? Faça o maior ponto da máquina. Só lembra de deixar uma ponta de linha e vem... Meninas, a postila dessa bonequinha Fátima tá 14,90 no site, tá em promoção. Então, quem quiser adquirir, pode entrar lá, tá adquirindo, tá show de bola, tá bom? Pegueu e lembra de deixar uma ponta aqui também. Aí, o que que a gente faz? A gente escolhe uma das duas pontinhas. Quem tem aquela pezinha de franzir, pode franzir no pezinho? Pode franzir. E vem, ó, puxando. Tem alguma máquina específica pra franzir? Não sei, eu sei que tem o pezinho de franzir. E aí a gente vai deixar a saia, gente, com 20 centímetros, que é a largura do peitinho. Renato, Renatinho. Sabe quem que eu não vejo bastante faz tempo aqui? Quem sumiu? Ela colocou o nome do Renato Sauer? A Marli. Marli. É que ela não comenta muito. Ah, mas ela sempre tá... É, faz tempo, né? Será que ela tá bem? Não sei. Vamos dar mensagem pra ela. Ó, vamos lá, franzindo, deixando com 20 centímetros. Vamos medir, tá grande ainda. Vai, fala alguma coisa aí, Renato, Renatinho. Ai. Ficou com verbo, né? Eu fiquei. Ah. Quem vê, pensa, né? Aqui. Opa, tô dando nozinho. Vou conferir. Tá com 25 ainda. Vou franzir um pouco desse lado. Isso, meninas. Tá disponível lá no... www.ateliamonicacoste.com.br Pelo WhatsApp. 19 9 71 20 38 16 Ou pelo message do Facebook. Dá um nó. Eu sempre gosto de... Desculpa, gente. Dá um nó, porque aí ele segura e não deixa correr. Aí ele tá todo feio assim, né, gente? A gente não quer uma roupa feia assim. Então, o que que a gente faz? Pega aqui, ó, a parte de cima da costura. Vem puxando. E puxando a parte de baixo. Ó, ele vai começar a assentar. Ó, ó como vai ficando mais bonito. Aqui a gente tá abrindo isso aqui. Deixando mais assentado aqui, tá? Um abraço pra Costa Rica. Muito obrigado. Puxando. Puxando. Deixa ele lá pra trás, não, gente. Senão fica feio. Sempre, ó, puxando. Essa máquina é a Brother SQ 9000, né? 9100. 9100. Quem tiver interesse numa máquina dessa, é só contactar o Wilson Evaristo. A gente tem uma parceria com ele. Ganha três projetinhos do Ateliê Mônica Costa. Aí, gente, o que que a gente faz agora? Pega o peitinho, lembra a faixa do peitinho? E vai colocar, juntando direito da saia com direito do peito. E vai passar uma costurinha unindo as duas partes. Gente, é aquele vestido que eu sempre faço, que eu gosto de fazer. Que eu sei que se você pegar uma bonequinha aí na sua casa, você dá conta de medir e fazer. Ai, Mônica, eu fui fazer uma boneca e queria fazer um vestido assim. Então, eu sei que você vai dar conta de fazer aí na sua casa. Então, a gente procura sempre estar passando pra vocês coisas assim, mais simples. E que ficam bem feitas. O vestidinho ficou bonitinho. Então, assim, não tem necessidade de ser um negócio... Nossa, que dificuldade! Entendeu? A gente faz bem feito de uma maneira simples. Maria, lá da Colômbia, Magali, vai ter sorteio. Tem um link embaixo, Bem? Tá, embaixo. Tem um link logo abaixo dessa live. Segue todos os passinhos lá. Não esquece de seguir os passos, menina. Tem gente que tá deixando de ganhar por causa disso. Aí, o excesso aqui que fica, ó, na junção, o que a gente faz? A gente vem aparando, gente. Porque, senão, isso aqui vai dar muito volume no vestido da boneca, tá? Parou. Aí, quando a gente abre... Olha que bonitinho que fica. Opa, o irmão ficou na frente. Olha que bonitinho. Mas aí, a gente precisa fazer o quê? Pode ficar aberto assim? Não! Tem que juntar. Então, a gente encontra direito com direito. E vem aqui na máquina e fecha. Araxá. A costurinha. Meninas, vão falando aí. De onde vocês são? A gente tem bastante gente de São Paulo, né, Bem? Uhum. Do sul. Do... Do... Nordeste. Agora que eu percebi que tá costurando rápido, eu tô costurando com um pontão. Cortando o excesso. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio... Rio também tem muita gente. Barueri. Olinda. Toledo, Paraná. Palotina, Paraná. Bragança, Paulista. Bragança, pertinho da gente. Santo André. Ó, a Paran das Linhas. Vamos desvirar. Santa Catarina. São Bernardo. É a Pátria, mãe de São Bernardo? É, mas ela é de lá também. Rio das Ostras. Aqui, então, vira... Ah, o Rio das Ostras é a Valéria. Abrei, ele grussa aí, lajeado, Rio Grande do Sul. Ó, vestidinho pronto. Vamos vestir. Vamos vestir. Pra vestir. Como é que a gente faz? Muito simples. Gente, sempre depois que terminar a boneca, faz a limpeza, tá? Limpeza de passar aspirador de pó? Não. É vir aqui e tirar todos os fiozinhos. Ó. Dobrei metade desse vestidinho lá pra dentro. Metade, gente. Pra quê? Pra ele ficar com acabamento, ó, do avessinho perfeito, ó. Então, dobra metade lá pra dentro. Vem aqui e... Pucutum. Põe a bonequinha. Brotas. Muita gente, Bahia. Ai, gente, eu tenho vontade pra Brotas. Pertioga. Obrigado, meninas. Tá acompanhando a gente sempre. Então, ó. A dica que eu coloco lá no projeto, eu coloco assim uma dica. Deixar entre o vestido e o pescoço, pelo menos, de um a dois dedos. Que é pra quê? Pra gente não enforcar a boneca. Que é pra gente deixar esse peito aqui livre, ó. Como ficou aqui, ó. Ela fica, ó, com o peito, assim, com o peito livre. É, dá uma sensação, assim, de frescura na boneca. De frescor. Ela fica mais bonitinha. Não fica enforcada. Às vezes a gente vê o vestidinho muito em cima, fica enforcado. Ó, então agora a gente vai passar um alinhavinho. Ô, Rose, a Rose chegou meio tarde hoje, hein. Batei no pé. Ah, 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 ah. Divinópolis, Indaiatuba, Goiás. Tchujo. Caieiras. Brasília, Maria Gorete. Obrigado, meninas. Falando em Caieiras, acho que eu posso falar já, né? Pode, lógico. Falando em Caieiras, tem a Mônica. A Mônica Yamamoto. É Mônica também. Ela tá com um ateliê lá em Caieiras, ela mora lá. E ela já tá dando aula, já. A Mônica é top, é muita gente boa. E ela vai ser a nossa representante lá. Então, quem quiser régua do ateliê Mônica Costa, quem quiser gabarito, quem quiser material, quem quiser fazer aula com a Mônica, não com a Mônica Costa, mas com a Mônica Yamamoto, corre lá no ateliê dela, que vai ter aula, vai ter material nosso lá. Então, não precisa pagar frete, tá pertinho lá de São Paulo, pode correr lá. Quem quiser informação, é só pegar com ela. Né, dona Mônica? A senhorita tá aí? Responde a mulherada, ó. Eu prego já, gente, pregando o vestido, porque eu não gosto que esse vestido fique subindo. Então, eu já venho, ó, e dou um pontinho no corpo. Aí, venho e aparo a linha. Ele fica assim. Até aqui, ele tá um vestidinho simples, né? Todo mundo faz assim. Antes de colocar o acabamento dele, a gente vai ter que transpassar os bracinhos. Então, a gente vem aqui, ó, põe todo o plumante lá pra dentro. Às vezes, se tiver muito plumante, você joga o plumante mais lá pra baixo, mais lá pra cima, pra liberar espaço pra você fechar isso aqui, ó. Então, você vem, faz uma dobrinha e biquinho da cola. Meninas, quem tiver interesse em estar representando a Ateliê Mônica Costa, os produtos, pode entrar em contato pelo WhatsApp 19 9 71 20 31 16, que a gente vai tentar te atender da melhor maneira possível. Ó, então, fechamos o bracinho. Se fica sobrando alguma colinha, algum fiozinho, alguma coisinha de plumante, a gente... Ó, aqui... Ó, a Isabel já gostou. É de perusa, é colado em caieiras, então... Ah, fica fácil! Ó, então aqui... Vamos fechar... E segurar. Deixa eu atualizar... Meus comentários... Ah, Tenha falou, esse vestidinho pode ser usado em tilda? Pode, pode sim. Tem um modelo de tilda que tem um vestido que ele tem essa palinha, assim. Então, dessa maneira que fica mais fácil de fazer aquele modelo de vestido. Aí a gente pega uma agulhinha mais grossa, pega o cordãozinho e vamos transpassar o braço. Belisco só um lado, atravesso. Ó, bonequinha no meio e um braço de cada lado. Encontro o meu bracinho aqui, ó. A hora que termina o vestido, começa o bracinho, ó. É na mesma reta. Então, venho e... Atravesso. Nessa hora, gente, não deixa o vestidinho ficar subindo, não. Puxa ele aqui pra baixo. Ó, atravessei a agulha. Puxei. Vou fazer o quê? Vou beliscar o outro. Deixa eu ver se eu tô fazendo direito. Belisquei. Viva, boneca! E vou, ó, tá vendo? Dá até pra ver, ó, o bracinho, ó. Os cordãozinhos passados. Braço, corpo, braço. E vou voltar lá pro outro lado. Boa noite, Mabel! Lá de Brasília? Aqui. E aí, puxando a ponta, porque eu vou economizar, porque eu não sou boba, né? E vou amarrar, ó. Puxando o bracinho, ó. Três nozinhos é o suficiente. E o bracinho colocado, ó. Certo? Vamos pro acabamento de cima? Peguei uma faixa de tecido, encontrei direito com direito, e passei uma costurinha. Ele fica assim, ó. No meu caso, eu sempre passo uma faixa bem longa. Aí eu venho aqui, lá no molde tem a medida certinha. Mas aqui eu vou cortar pro outro. Disponível, a live vai ficar disponível. Fica, gente. E vou ter que desvirar. Cadê minha pinça? Pega a tua ali, vem pra mim. Desvira pra mim, esse aqui. Filhinho. Mostra aqui sua mão, como é que você desvira. Gente, Renata, é ótimo pra desvirar. Eu vou passar vergonha aqui, hein. Mas você não tá mostrando, tá? Olha lá. Acho que tá. Olha lá. Eu falei? Só porque você falou. Desculpa, Ben. Não devia ter elogiado tanto. Deixa eu mostrar a tua pinça, que você usa. Eu gosto desta pinça aqui, que é dente de rato. O Renato gosta dessa. Falando nisso aqui, é nova, Ben? Não. É grande essa? Essa aqui é aquela pinça que trava, ó. Ela trava aqui em cima. E ela tem a ponta bem fininha. Então ela entra aqui dentro, ó, do tubinho, ó. Um tantão, ó. Tá vendo? Ele consegue virar, às vezes, faixa de quase um metro. Então, ó, desviro. Venho aqui e passo o nosso ferro ecológico. Ó, fica bem vincadinho. Aí já venho aqui numa pontinha, ó, e selo ela. Selei. Cortei. E aí eu venho fazendo o quê, ó? Vou pôr ela aqui atrás. E venho com essa faixinha, ó, rodeando toda a volta aqui. Eu faço com cola. Tem gente que faz com ponto. Então, você faz, assim, da maneira que você mais gostar. Quem gosta de trabalhar com cola, trabalha com cola. Quem gosta de trabalhar com ponto, trabalha com ponto. Ó, já preguei aqui atrás. Vou pôr aqui no bracinho. Vem sempre segurando, gente. Não adianta passar de uma vez só, assim, ó, e querer fazer que não vai dar certo. Você tem que vir passando um pouquinho e ajustando. Fala sério, hein? Nunca que eu pensei que era fácil assim, Bem? Nunca que eu pensei. Ó, aqui. Nós estamos falando de uma boneca decorativa. Dá pra brincar com ela. Só não dá pra trocar a roupa, gente. Porque essa parte fica fixa aqui. O braço, esse foi transpassado, né? Esse foi transpassado. Ele vai continuar com o movimento, tá? Chego aqui no final. Colei até o final. Mônica, e agora o acabamento? Como que a gente faz? A gente corta esse tecido com um tiquinho a mais. Ó, solto. Tá pegando aqui, Bem? Bem. Vou dobrar aqui, ó. Dobro. Lá pra dentro. E deito ele aqui. Tá vendo, ó? Deu pra ver? Melhor virar desse lado. Ó, corto com uma folha. folguinha. Dobro ele lá pra dentro. Dou um pinguinho de cola aqui. E... Deito ele. É muito fácil! Muito, muito, muito fácil. Olha só como é que fica bonitinho. Aí, se quiser colocar botão, o que quiser colocar, pode colocar. Peguei uma outra faixinha, ó. Aqui. Desvira de novo aí, Renatinho. Pra eu fazer um laço. Cabelo. Vamos ao cabelo. Peraí que eu não lembro a medida. Do fio. Não lembro a medida do fio. Vinte e cinco. Hoje eu vou trabalhar aqui com régua, mas, gente, como eu já falei, dá pra fazer na tampa de tigela, dá pra fazer no pedaço de papelão, dá pra fazer na mesa, dá pra fazer na calculadora, dá pra fazer no caderno, dá pra fazer... Nossa, bem, você travou mesmo, né? Dá pra fazer aonde quiser fazer, tá? Ó, trava aqui. Vou pegar uma lã. Gente, isso aqui, o pessoal pergunta, Mônica, que lã diferente? Que lã é essa? Liga o pegador do meu computador. Essa daqui é uma lã que é trabalhadinha, gente. Ela já vem, assim, da fábrica. Não tem efeito nenhum nela. Mas dá pra fazer com qualquer tipo de lã. Dá pra fazer com lã molê, dá pra fazer com lã de feltragem, dá pra fazer com a lã que você preferir. Vou vir aqui, ó, e vou dar... Isso, vou virar de volta. Ó, como é que a gente trabalha? Põe a lã lá no chão, tá filmando aqui, bonitinho. Pode fazer assim, eu gosto de fazer assim. Pode pôr na mesa e vir enrolando, aí vocês fazem do jeito que mais gostar. Vem aqui, solta. Pega aqui um fiozinho. Passa aqui por dentro. E dou um nozinho. A postila, ó lá, menina, você tá 14,90 até amanhã, né, Mônica? Isso. É, até amanhã, Vivi, dá pra segurar. Ó, tira a régua daqui pra mim, ó. Quando a gente faz a volta, gente, ele forma esse círculo aqui, certo? Eu dei o nó aqui. Como é que a gente faz? Vai lá embaixo e corta o lado contrário do nó. Cortei. Aí, como é que faz? Vem aqui penteando esse cabelinho. Penteia, penteia, penteia. Ele é colocado aqui, no centro da cabeça. Então, isso, Maria, é a mesma que tá vendo a lá. Vou tampar o buraquinho aqui, ó, com um retalho de tecidinho. Tá? Então, o que que eu faço? penteia, penteia, penteia meu cabelinho e vou pôr ele aqui. Mônica, eu tenho muito medo de passar cola quente toda de uma vez. Me ensina um jeito de pôr esse cabelo sem eu ficar com medo? Me ensina. Pega o nozinho, põe ele aqui na cabeça da boneca e põe um alfinete. Aí, você vai vir penteando todo o cabelinho e ajustando ele aonde você quer. Então, a gente começa aqui, ó, no meio e na parte de trás. Ergue o comprimento. Pega a cola, ó. Uma dica legal. O fio de cabelo corre assim, pra reto, pra baixo. Em vez de vir passar cola assim, você passa cola assim, que é pro fio cruzar aqui e colar. Então, ó, vem passando a cola, ó, nesse sentido aqui, ó, que é pro fio deitar e encontrar aqui. Então, passei. Vem penteando. Seguro. Então, o meio já tá coladinho. Escolho um dos lados e vou erguer e vim colando. Ah, Mônica, você passa sem medo a cola. Eu tenho medo. Então, gente, quando a gente tem medo, a gente faz o quê? Faz por etapa, faz devagarzinho. Aqui, ó. Vou colar o outro lado. Ergo aqui e venho colando, ó. Jogo aqui. A gente vem fazendo isso a cabeça toda até tá tudo bem firmezinho. Aí, ela não pode ficar com o cabelo todo solto assim. E vocês estão vendo aqui que a gente tem, ó, um pontinho aqui de costura. Pra que que serve esse pontinho? Pra gente amarrar e ele ficar bem presinho. Então, a gente pega a mesma lã. De preferência, gente, usa a mesma lã que você usou. Nossa, desenrolo tudo. Ou então, um fio na cor parecida, tá? Faz o quê? Põe numa agulha. Lembra da boneca mole, ó? Bem aqui embaixo do queixo. A gente vem lá por trás e passa o fio. Segura a pontinha dele pra você não perder. E vamos, ó, amarrar. Então, ó, a gente já tem essa parte da frente que tá soltinha presa aqui no rosto sem ter perigo de marcar com cola. Porque, assim, cola quente é uma maravilha, gente. Mas eu vou te falar. no fio escuro marca muito. Então, pra gente não correr esse risco, a gente faz isso. Vamos fazer do outro lado. Tem sorteio? Tem sorteio. Vocês fiquem de olho aí que tem que estar presente no momento do sorteio, hein, mulherada? Segue todos os passos certinho, mulherada, que tem gente perdendo o prêmio. Ó, na mesma reta. Atravesso a agulha. Você passou dois? Na hora que eu passei dois, bem, tá dobrada a linha. Na hora que eu fui passar, ele... não roscou, é pra entrar na agulha, entendeu? Puxa de novo e puxa. Não, vai ficar marcado. Ele faz assim. Ele vai puxando uma perna só. Tem apostila? Tem apostila. Tá lá no site, 14,90. Quem quiser por correio, tem o fretezinho lá de 8,90, né? Mas, na maioria, vai por digital. Vai direto no seu e-mail. Aí você faz a impressão na sua casa. E aí, gente, ó, já tá com a frente presa. Pra decorar, eu coloquei uma fita. que era cor de rosa, está aqui. Passei ela por detrás do cabelo. Como se fosse uma faixa, tá vendo? Aí, ó, pode tirar o alfinete daqui. Deixei ela aparente. Pra ela não ficar descendo. Vem aqui e... Marilene Menegon, chegou agora. Marilene é uma querida. Marilene, tá chegando no orque, hein? Aqui. Ó, ficou muito baixo. Tá bem, você nem pra falar que tava baixo? Não, é você que é bonequeira. Puxa vida, vem. Ah, é assim? É só palpiteiro. Ah, é mesmo, gente. Ele é palpiteiro pra caramba. E às vezes, sabe o que ele faz? A bateria do meu computador que tá acabando. Você não ligou? Eu não vou conseguir fazer sorteio. Ligue aí. Tá ligado, não? Sabe o que ele faz, gente? Ele pega e fala que a minha boneca tá feia. e fala, nossa, bem, isso aí não ficou muito bom. Nossa, bem, isso aí tá muito feio. Ele faz bem assim comigo. Ó, então, tá aqui. Vamos fazer o rostinho. O rostinho dela é bem simples. Tá filmando? Só vê se tá filmando aqui o rostinho. Vou passar blush primeiro. Se ligar direto. Tá? Blush. canetinha de fazer o linho. Nossa, alguém deixou minha caneta aberta. Tá pegando a minha mão aqui? Posso fazer? Pode. Tá bem pegando, Renato? Mas a sua mão tá na frente. Vai bem, mas aí você tem que erguer a câmera. Mas eu põe pra carregar ou ergue a câmera? Ergue a câmera. E aí você tem que erguer a câmera. Vamos lá. Um. O outro. Quem tiver o gabarito nosso de olhinho das cabecinhas pode usar a cabeça P aqui. Deixa eu saber se tá certo. Que esse aqui é a cabecinha P que eu usei. Nariz. E boquinha. Agora é só pingar o branquinho. Não ligou. E está pronto. Acho que o lado de cá. E estamos com aqui a gente põe um pinguinho de cola pra ficar viradinho. nossa menina nasceu. Ah, tem o laço da cintura. Põe aqui em mim enquanto você vai resolvendo. aquele mesmo fiozinho que a gente usou na parte de cima a gente vem dar um laço. laço. Ai, que laço feio. Dá um laço. apara as pernas do laço pra ficar curtinho. Ai, a gente vem aqui, ó e sela ele sela como? Põe o biquinho de cola aqui dentro põe a colinha e aperta. Aqui o outro põe a colinha e aperta. Aí, ó fica esse feinho aqui pra não deixar esse feinho a gente vem e corta em cima. Ó, põe aqui bem mostra aqui. E aí a gente cola o lacinho aqui na basezinha do vestido. Ah, gente ele é muito bonitinho. e temos uma bonequinha que acabou de nascer. Aqui atrás deixa eu te dar uma dica tá vendo aqui que fica o cabelo meio meio solto meio preso meio esquisito o que que você faz pra ficar bonito? Pega essas duas pontas aqui bem de trás do cabelo ó bem por baixo da cabeça dela ó pega uns quatro cinco fios de cada lado ó peguei vou virar ela de cabeça pra baixo vou pegar essa ponta aqui ó e vou amarrar todo o cabelo aqui vou dar um nó é um nó mesmo um nó dois nós e aí a gente vem puxando todo o cabelo aqui pra baixo do nó ó como vai os fiozinhos de lã vão assentando deixa eu ver se tá aqui o fiozinho fica mais ajeitadinho aqui atrás se fica sobrando ó ó como fica mais bonito atrás em vez de ficar tudo aqueles cabelo solto e aí pode parar aqui também o fiozinhos eita o Renato ficou quieto gente ele está quieto porque meu computador parou pediu aposentadoria acho ó bonequinha feita olha olha aqui bem as duas menininhas feitas gente eu tô tentando ligar o meu computador pra fazer o sorteio olha aqui mostra aqui bem que ele não quer prozear ele não quer falar com a gente ele não quer ligar ele não liga na tomada então meninas deixa eu falar o nosso sorteio vai ser feito no domingo eu não vou nem ficar tentando ligar ele que ele já tava precisando ir pro hospital então o nosso sorteio bem vocês só acompanham os comentários aí por favor que eu tô sem tela aqui o nosso sorteio fica pra domingo e domingo a gente faz o sorteio que vai ser da live daquela boneca ali na moldura ela é bem bonita então a gente faz a live dela e vai fazer sorteio vou até sortear uma peça dessa pra vocês no domingo e faz o sorteio de hoje aí não vai ser necessário que a pessoa esteja porque tava até agora esperando e o computador resolveu parar então a gente faz assim pode ser meninas leia pra mim Renato é bem mais figurinha que desaparecer mas pode ser porque não tá ligando tá ligando meninas eu tenho um outro lá embaixo mas é daqueles grandão tem mais dois mas são todos do grandão então não dá pra trazer até eu trazer tudo montar gente a gente vai tá dormindo então meninas o sorteio fica pra domingo leia o comentário pra mim Renato Máximo de Carvalho agora as meninas tão mandando figurinha não me deixe tem comunicação pode ser pode ser meninas eu peço desculpa com relação ao sorteio mas eu agradeço a companhia de vocês amanhã tomei de folga amanhã não tem live olha tivemos live segunda terça quarta não que foi reunião da Amadá quinta e sexta daqui a pouco vocês vão querer se ver livre de mim e sábado não domingo tem live de novo eu espero todo mundo agradeço a paciência comigo com o computador com o Renato agradeço a companhia sempre muito bom estar com vocês espero que vocês façam boneca que gostem de fazer se não fizer o que vocês viram sirva pra outras coisas é o que a gente fala a gente mostra como faz e a gente pega um pedacinho de cada coisa e transforma meninas muito obrigado fiquem com Deus um fim de semana abençoado me dá isso aqui pra quem ficou até o final olha só coisas novas estão vindo por aí olha isso aqui gente olha esse cabelo e eu tô mexendo aqui tô trabalhando aqui em cima num jeito bem fácil de pregar isso aqui diferente mas gente olha esse cabelo aqui fala sério é lindo não é? lindo ele é lindo vou fazer alguma coisa meio assim ó vai ficar bem bonito aguenta aguenta que semana que vem tem coisa nova chegando meninas aproveitem até amanhã meia noite frete grátis a partir de 199 reais então aproveitem alguma dúvida pode mandar mensagem pelo whatsapp pelo message do facebook agradecemos muito obrigado promoção da fátima também 1490 apostila até amanhã e os tecidinhos 1890 microsoft em promoção também vem dois cortes isso meninas beijo fiquem com Deus beijo meninas muito obrigado pela presença de vocês pelo carinho pela atenção ótimo fim de semana pra vocês muito obrigado tchau gente